Música Belezinha, começa Aí mano, última batalha da noite Isso aqui é a batalha de galo, mano, Marieta Londrina, Paraná Curitiba Salve Curitiba também, todo Paraná, mano Batalha da V.A. e Marigã também, mano Salve os manos de Marigã, os bravos Música Cansei de tomar vodka Só vou tomar chocolate O que vocês querem ver Já vai ver Cansei de tomar vodka Só vou tomar carne O que vocês querem ver Sonhe Cansei de tomar vodka, mano, mas cê tá ligado Cê achou que ia tomar na batalha corote Mas cê tá ligado, mano, hoje é na valha Depois dessa batalha cê não vai ficar feliz, mano Essa batalha hoje te estraga Tudo bem, fazendo na ideia Cê sabe que aqui eu resisto Não é tomar em lugar nenhum Na ideia cê sabe que eu circo Servindo a ideia toda pra processar os neurônio Fazendo isso, rapaz Cê sabe que aqui a ideia é patrimônio É patrimônio, mano, cê tá ligado Hoje a sua rima não sai ilesa Você serve, eu também servo Mas na potência tá na sua cabeça Tá na sua cabeça, mano, cê tá ligado Mano, você não entende corpos Tá na sua cabeça, mas tá enterrado já O seu corpo Mas tudo bem, fazendo isso aqui Jogando que nem o ataque do grêmio Tudo bem, levar minha cabeça Esse vai ser o seu maior prêmio Porque eu vou apontar Cê sabe, trabalhando muito na banquista Fazendo isso, você desvia O foco nessa pista Não é não, você não veio pra somar Com a circulação já não tava pra jantar Como que agora sem circulação Sua mente vai funcionar? Não vai não, porque você não entende Tá ligado, cê já tava sem mente Tá sem neurônio, hoje eu te espanco Enquanto isso, mano, cê é voto, cê vai ser branco Tudo bem, fazendo isso aqui É muito argumento A minha mente é a bateria Pra ativar todo o funcionamento Porque ela tá preparada, prontificada Pra responder Ideia que é louca, sabe, rapaz Eu não vou refugiar de você Não precisa fugir Porque meu ataque é no debate Cê tá ligado, mano, hoje você não aguente Cê vai de puto, cê vai pro abate Vai pro abate, cê não entende esse papo Enquanto isso, cê sai, cê foi lado Aniquilado Depois dessa, mano, cê vai ser estragado Mas tudo bem fazendo isso aqui Cê sabe que eu não faço feio Não é doido Mas cê sabe que vai rodar Mas o que rodeio é rodado Sabe que aqui Eu sei você roubando o portão Fazendo uma ideia aqui A mente entrou em erupção Aê, vamos pra votação aí Só o primeiro round, hein Terminou, começa Aí, mano, deixar não, mata ela E você também não deixar não Mata ele Eu quero ver sangue nessa fita aí Isso aqui é batalha de sangue Não é batalha de amizade não, rapaziada Deixa pra vocês serem amigos Fora da batalha Aqui, cê eu quero ver vocês se matarem Mas vai com sangue pra chutar ele Mas chama a palavra, tá ligado Vai bater nele, não Não moei Aê, é treco aí, mano Queima o treco, treco Eu sou de dado, né Essa é a história de um anão que te chamava A não deixava A não deixava Essa é a história de um anão que te chamava A não deixava A não deixava Pô, 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 pô Se preparando a fazer isso aqui Porque eu penso aqui em massa Porque é tipo bateria E sempre soltando a minha descarga Descarga, apaga Ideia que a ideia se propaga Sempre fazendo isso aqui Porque a ideia é que não se larga Não se larga, você não é de batente Cê falou descarga É que nem você Já devia estar na patente Devia estar na patente Cê tá ligado, cê não fez nada Quando você abriu a mão Eu falei de palera Porque você fez o macagata Mas tá tranquilo, rapaz Fazendo aqui é reembolso Porque se for soltar a ideia Você sabe que aqui é sempre desgosto Porque é pra mandar Cê quer me mandar com esgosto Só que é água Que é limpa E a ladrinha é dor Não quero te mandar pro esgoto Você não vai tentar Vai telerar Não quero te mandar Estou agora Só quero te mandar Pra onde? Cê veio por lá Cê veio de lá Cê tá ligado Mas não cê Está aliquilado Cê veio de lá Porque na vida Eu sei que você sempre foi um rato Sempre eu fui um rato Pode crer A ideia não finja É um rato Gostando pra caraca Treinando bastante aruganinja Porque é sempre fazendo O meu mestre Eu sou um certo mestre Fazendo a ideia que não era Porque aqui Isso aqui pra você Só um teste É um teste Mas a sua rima Eu faço o aritame É um teste Você é doido Aruganinja Mas você não aguenta Na rima Nem no tatame Você tá ligado Mano Você já tomou Onda Depois dessa rima Sua mãe Vai te dar uma pronta Tudo bem Fazendo a ideia Porque aqui é puro strike Não gosto da luta Vem no tatame Então deixa aqui Com o mic Fazendo com o mic Na mão Tudo bem Tem ideia No conteúdo É uma matal Não sei de si Nem deixar a mãe de luto Nem deixar a mãe de luto Você tá ligado Eu tô feroz Eu continuo fazendo Minha limpeão Por minha poesia Mesmo se eu não tiver voz Porque você tá ligado Nessa rima Você foi incoerente Não preciso de voz Eu só preciso Da minha mente Só preciso Da sua mente Pra dar uns gatilhos Tudo bem Então vou fazer Não a ideia Sem sair do teiro Mas eu não vou fazendo A ideia Que se conspira A mente é o gatilho E a boca Você precisa pra tirar Preciso pra tirar Mas você não Tá doidado Vai Atira Mas seu pente Tá descarregado Você não tem É tipo Jorking out Você morre E pra você Bye bye Tchau Tchau Aê Salva de palma Pra final Só que campeão No bagulho Pra você Batalha monstra Aê Começou por aqui Vou começar por aqui Então Aê Comerência na votação Vota naquele Que vocês acham melhor Mesmo Escolhe um E vamos lá Aê Muito barulho Pra cima do Jay Muito barulho Pra cima da Veneziar A Maru Acho que o Veneziar É campeão dessa É isso aqui Maru É isso né Ela gol Primeiro rote Também né Não é Aê Pristale do campeão Fica aí mano Que é pra nós Parabéns Aê O barulho Pra as minas Aí mano Segunda semana Seguida A as minas Aê Semana passada A as minas Essa semana A as minas Estou dando Canta da batalha Maru Aê Maru Aê 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 Maru Aê 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 Maru Isso aqui Minha adrenalina Isso é a minha família Mano Eu tô Isso aqui Eu nem penso Em quadrilha Eu quero Isso aqui É minha Coercia Satisfação Mano Isso não me agonia Me tranquiliza Mesmo com a ansiedade Quando eu rimo Mano Tudo é do coração É verdade Cê larga A vaidade Por um momento E numa rima Tem que contar O depoimento Sofrimento E tem o meu momento De vacilação Você trava Mas você continua Na função Enquanto isso Fante pop Ansiedade De trava Mas te levanta O hip hop Lembra Passando A ser black Sempre que eu saio Quem me levanta É o meu rap Meu rap Mano Eu faço pelo país E quando isso Mano Eu quero todo mundo Tô feliz Mas a felicidade Foi tarde Lembro da morte Mano Já foi tarde Lembro do maran O chefe Cozinheiro É foda Mano Matando O tempo inteiro Eu falo disso Eu só queria agradecer Ao tempo Mano E eu não penso Eu quero agradecer 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 Obrigado.